Onde eu tava lendo esses dias que me disseram, não vou saber explicar muito, mas você se pesquisa aí, joga no Google. Que a cenoura, já desde a época dos romanos e antiga, diz que ela é um estimulante sexual. Cenoura? Cenoura, por isso que eu coloquei. Por que será? Não sei, não sei que é um estimulante sexual. O que que contém na cenoura? Pois é. Não, uma beta carotena pra gente se bronzear, será que estimula alguma coisa? Pessoal, e eu descobri isso esses dias. Vou pedir a baiana, verifique por que que a cenoura é afrodisíaca. Porque aparenta uma outra coisa. Meu papo, mas é por isso que eu não sei. A cenoura. Aumenta o som de dia. E morango. É sério. Cenoura, morango, banana e ostra. Ostra. E ostra também. Não é mesmo? É. Ostra. São afrodisíacas. Você viu a mente dela? É uma baiana apimentada. Bem apimentada. O baiana, você é muito nova pra ter essas interpretações, baiana. Vamos simplificar. Mas, ó, não tem nada a ver. Não tem nada a ver o que ela disse. Tem nada. A gente não tem nada a ver. A cenoura, ela tem, eu acho que... Enfim, ela é estimulante sexual. Isso eu tô dizendo pra vocês que eu pesquisei. Eu acho, mas o ovo de codorna. Agora eu não sei. O ovo de codorna também. O amendoim. Por que que o amendoim, pai? Baiana, por que que o amendoim é afrodisíaco? Agora sim, vamos lá. Vai lá. Por que que o amendoim é afrodisíaco, baiana? Ficou melhor. A baiana é um dicionário, maravilhosa. Eu gosto das dicas dela. O amendoim, baiana, é pra pesquisar, não? Tô te perguntando. Por que que o amendoim é afrodisíaco? Ah, não sei. Parece que dá amendoim pro animal também, pra ficar forte. É. É, não é? A afrodisíaco pro animal. Tá bom, baiana. Vamos descobrir, então. O que mais que afrodisíaco aí? Caini? O que mais? É tipo uma ração o negócio. O negócio tá triste, baiana. É tipo assim, ração.